Na tarde desta última quarta-feira, por volta das 16 horas, a Polícia Militar obteve a informação de que um dos acusados do homicídio de Giovanni Valadares de Oliveira e da tentativa de homicídio contra o Emerson Botelho e o Herbert da Conceição, estava embarcando numa van, deslocando para Imperatriz. Diante da informação, foi passada para a Agência Local de Inteligência da Polícia Militar de Balsas, que replicou a informação para a guarnição da Polícia Militar de Riachão e Carolina. Diante do cerco policial, por volta das 17h20, a polícia conseguiu prender o acusado Pablo Coelho Gomes. Ontem, conseguimos também, através de um cerco policial, fazer a prisão do piloto, em que deu fuga e apoiou de maneira maciça a execução de um pai de família, de um filho, de uma pessoa de bem, que foi o professor que estava saindo do evento ali no bairro Cajueiro. Então, depois da dinâmica do crime, a Agência de Inteligência, juntamente com a Polícia Civil, se integraram, colheram as informações através de um vídeo. Através desse vídeo, foi identificado o piloto, bem como também as vítimas da tentativa de homicídio, foi identificado através de depoimento, que seria o piloto identificado pela Polícia Militar e pela Polícia Civil. De posse dessas informações, começou o cerco policial, o autor do crime, que era o piloto, ele mora no bairro Manuel Novo. Então, foi feito um cerco policial com as forças de inteligência, com as forças especializadas, a GOI, Força Tática, Esquadrão e Agência Local de Inteligência. E ali nós começamos as operações chamadas inquietação, em que, na casa de parentes desse autor, nós realizamos várias diligências preventivas, bem como de monitoramento, e ali a gente forçou esse criminoso a sair das residências e buscar outro refúgio. Nós tínhamos conhecimento que ele tinha parceiros e familiares também, em Riachão e Imperatriz, e conseguimos fazer as movimentações também através da informação. Então, ontem, por volta das 16 horas, tivemos uma informação privilegiada, em que o criminoso estava embarcado numa van sentido Imperatriz. Fizemos contato com o Riachão, fizemos contato com a guarnição de Carolina, através do capitão Rogério, comandante daquela cidade, para que nós pudéssemos mobilizar o cerco. Já em Carolina, o criminoso desembarcou, a Agência de Inteligência tirou foto e passou em tempo real para o capitão Rogério, que conseguiu, através da guarnição de rádio e patrulha, fazer a prisão dele em deslocamento, ainda, para a cidade de Estreito. Resumindo, nós queremos agradecer a sociedade pelas várias informações que foram lançadas pela Polícia Militar. Nós queremos agradecer a Polícia Civil, na pessoa do delegado Fagner, em que utilizou sua equipe, o delegado de homicídio, os seus investigadores, para cruzar a informação. Queremos agradecer a delegada de plantão com a gente, que no dia do sinistro, por volta das 4h20 da manhã, estava presente com a Agência Local de Inteligência, o que possibilitou essa integração das forças e a otimização dessa prisão. Então, todos estão realmente de parabéns por essa integração. Infelizmente, perdemos uma pessoa de bem, mas um dos criminosos foram presos. Com certeza, a Polícia Civil deve estar identificando o garupeiro que efetou o disparo, para que realize a prisão já de imediato. Segundo a polícia, o acusado tem uma extensa ficha criminal. Não só o condutor que foi preso com mandado de prisão, mas toda a sua família. O condutor, há um ano atrás, ele foi preso pelo grupo de operações especiais. Ele estava num veículo em que, no período da manhã, o Gói observou esse veículo, fez o acompanhamento tático. Eles perderam a direção num bairro, aqui perto do bairro Nazaré, bateram no muro e saíram correndo. Nesse veículo, tinham cinco pessoas e três armas foram apreendidas. Inclusive, um dos condutores foi o que foi preso ontem, com mandado de prisão. Ele saiu correndo, mas o esquadrão Águia fez o ser e prendeu lá na frente. Então, essa pessoa que foi preso, o histórico dele, é por arma de fogo, porte ilegal de arma, por tráfico de entorpecente, por situações de homicídio em balsa e região. Mas nós temos ainda uma informação a mais. A mãe também é traficante, a filha é traficante e o filho é traficante. O que pior de tudo, o avô do que foi preso também é traficante. Eles têm um histórico de tráfico de entorpecente de crime desde o ano de 98, 1998. Nós temos uma ideia, a mãe dele que é traficante, quando eles eram criança, a polícia militar já fez prisão em que eles colocavam, ela colocava, a mãe colocava craque nas situações que nós chamamos adversas. Tinha um carrinho de bebê, tinha a fralda descartável, ela introduzia craque e ali fazia venda na rua. Então, é uma quadrilha que foi monitorada, é uma quadrilha que tem várias prisões por esse mesmo crime e ficam presos e aqui e ali sai com uma decisão. Ainda temos mais uma informação. Há dois anos atrás, essa traficante que é mãe do condutor, ela se juntou com outro traficante e que esse traficante, nós já tínhamos realizado prisão dele na cidade de Mangabeiras, enquanto lá ela fazia parte do batalhão. E esse mesmo traficante, ele foi preso em Davinópolis, com praticamente pedras de craque, vários tijolos de craque. E de lá ele veio para cá, ficou com essa traficante uns dois a três anos, se separaram, ele está sendo monitorado em Davinópolis novamente, mas o que nós entendemos disso é que é uma linhagem de tráfico, é uma linhagem de pessoas criminosas em que a polícia militar está aqui para fazer as vezes e com as forças integradas nós iremos dar a resposta satisfatória para a sociedade. E volto a enfatizar, a polícia militar é um braço do Estado e está aqui para dar segurança para as pessoas de bem, que são maioria. E aqueles que são tidos como criminosos irão responder penalmente e por toda a força policial de maneira repressiva. A prisão do acusado foi possível mediante o vídeo do fato catalogado e pelo trabalho em parceria da polícia militar com a polícia civil. Paralelo a isso, na verdade até um pouco antes, o Pablo foi detido e preso pela polícia militar de Carolina, já quando tentava fugir da cidade de Balsas. Então, graças ao bom trabalho policial, tivemos também êxito nessa captura desse indivíduo, que é um dos investigados na morte do Giovanni. Todo o trabalho iniciou ainda na madrugada que ocorreu o crime pela equipe plantonista, tendo sido decretado ainda no domingo a prisão de Pablo. De fato, a gente pode dizer que em toda a sociedade o que se pode constatar é que é um número reduzido de criminosos responsável por quase a totalidade dos crimes. No meio policial, a gente costuma dizer que 20% das pessoas é responsável por 80% dos crimes, mais ou menos. E, de fato, essa investigação revela mais uma vez a atuação das facções criminosas se rivalizando, sendo responsável por diversos homicídios. Dessa vez, vitimou de maneira trágica uma pessoa inocente que nada tem a ver com essa guerra, mas como o doutor Passada bem disse, esses criminosos não têm qualquer preocupação com a vida humana. Eles, quando vão para executar seus rivais, eles o fazem em qualquer lugar, na frente de qualquer pessoa, e não se preocupe se pode morrer algum inocente, como de fato aconteceu. E, além dessa relação com facções criminosas, a gente pode perceber também que esses dois crimes, esses dois homicídios foram praticados pelo mesmo grupo criminoso. Então, o que se tem entre os presos, e agora se tem cinco presos, desses cinco presos, tem duas duplas de irmãos, cada um suspeito de participação em um dos homicídios. Então, tem o Pablo, suspeito de participação na morte do Giovanni, e tem um irmão dele, menor de idade, também apreendido, suspeito do outro homicídio. Da mesma maneira, o segundo suspeito da morte do Giovanni, tem um irmão que foi preso, suspeito do primeiro homicídio. Então, são membros do mesmo grupo criminoso, e às vezes até da mesma família, que tem até gerações relacionadas à prática de diversos crimes. Na manhã de hoje, em uma operação de cumprimento de mandados de prisão, foi realizado o encaminhamento para a delegacia do suspeito de ter atirado em Giovanni. Como esse grupo está todo relacionado, são pessoas que são pertencentes à mesma facção, conseguimos dar cumprimento também à prisão temporária do outro suspeito na morte do Giovanni, que é irmão de um dos rapazes que foi preso na investigação da morte do Antônio Joaquim, o que mostra uma relação estreita entre todos eles. Então, no momento, em conclusão até para simplificar, temos presos dois indivíduos, pela suspeitos da morte do Giovanni, e tentativa de homicídio dos outros dois rapazes, e também temos presos três, porque um conseguiu se evadir da morte do Antônio Joaquim, e demos cumprimento à internação provisória do menor envolvido naquela morte.